Muito bem, começa mais um debate em Itapiranga e hoje conosco aqui a Maria Helena e vamos falar sobre vida, paixão e morte de Cristo, essa encenação que acontece aqui no estado, no Rio Grande do Sul, aqui no município de Pinheirinho do Vale, no distrito de Basílio Dagão. Maria, seja bem-vinda à bancada e vamos explicar para os nossos telepectadores como é que funciona essa encenação maravilhosa. Bom dia, Elvar, bom dia a todos os internautas, é um prazer imenso estar aqui nesta manhã e poder falar um pouquinho sobre o nosso projeto da encenação da vida, paixão e morte de Jesus Cristo. Muito bem, nós conversávamos nos bastidores um pouquinho como tudo iniciou, né Maria? Então acho que é legal para o povo ir entendendo como tudo começou, qual a origem dessa encenação que hoje ganha uma notoriedade, ela ganha um volume, ela está bem expressiva, mas com certeza teve um início, um princípio. Todo projeto tem um início, né? E o nosso projeto teve um início, assim, bastante humilde, dá para se dizer. Eu lembro que na época eu era professora da escola Marcílio Dias, né? De Basílio da Gama. E a gente, conversando com o diretor na época, o professor Guido Arnoldo Vogel, a gente sentiu necessidade de incutir mais nas pessoas a religiosidade, o perdão, já que a nossa comunidade tinha um alto índice de criminalidade, era um povo muito sofrido, era um povo pobre na sua grande maioria. A gente tinha uma certa empatia por isso e a gente queria, como escola, tentar amenizar, né, esses problemas que ocorriam na comunidade. Então a gente pensou, então, em começar a integrar aluno com a igreja, com a comunidade, com a escola, com a própria família. Então a gente pensou em fazer a encenação na época. Então eu ensaiei a terceira série do ensino fundamental, né? E a gente fez a encenação, mas somente do evangelho do dia. E usamos na época algumas roupas que dispunha lá na igreja, alguns lençolos, a gente trouxe de casa alguns lenços. E ela saiu assim, de modo muito simples, mas que agradou aos pais e agradou à comunidade escolar. E isso nos fez, assim, ó, nos deu um ânimo para fazer novamente no próximo ano. No próximo ano a gente já incrementou um pouquinho mais, né? Tanto que depois a igreja não foi mais suficiente. Daí, no ano seguinte, a gente pensou em ocupar o clube da comunidade, né? E a gente, então, ocupando o clube, a gente fez a encenação do evangelho novamente. E a gente, pela primeira vez, rezamos a Via Sacra no Morro do Calvário. Morro do Calvário esse que tem esse nome já devido à encenação, né? A gente mesmo batizou ele. Batizamos ele. Então a gente fez pela primeira vez a encenação no Morro do Calvário, com a morte de Jesus. E a gente, na época, não fez a ressurreição. Mas fizemos, então, até a parte em que Jesus era sepultado. Então, uma coisa, assim, bem... Às vezes, cômica, que eu lembro que o vô desse menino que foi sepultado, na época, que era Milton o nome dele, ele dizia, não, não, não entere o meu Miltinho, não entere o meu Miltinho. Se incorporou assim. Ele ficou, assim, mais realista que ele achou que era verdade mesmo, né? E depois, cada ano, nós íamos trazendo mais pais, mais pessoas da comunidade, e a coisa foi ganhando mais notoriedade, foi ganhando mais corpo. Então a gente começou a não fazer a celebração, mas fazer somente a encenação da paixão de Cristo. E aí que começa, então, esse projeto, verdadeiramente, a encenação. Depois, eu me aposentei, né? Como era um projeto da escola, eu era encampado pela escola, eu até solicitei à escola que se fizesse esse projeto. Os professores da época, assim, acharam que não eram capazes, né? Então eu... É que envolve bastante elementos. Até pelo tempo de envolvimento, assim, que leva esse projeto. Então eu resolvi fazer com a comunidade. A gente continuou esse projeto, mas com a comunidade. E hoje nós temos, na verdade, assim, não só da comunidade, mas nós temos também aqui de Itapiranga, nós temos quatro componentes, né? O Hernani, que faz o papel de Jesus, a sua esposa, o seu filho, e temos também a Yara, né? Que ela também faz o papel de mulher no Milagre da Talita. Então nós temos também o seu Adão, que é membro e que é de Barra do Guarita. Então a gente já está abrangendo, né? Esses municípios vizinhos. Já são várias comunidades em Rio. E hoje nós temos, graças a Deus, 105 componentes. Hoje, né? Nossa, é um grande elenco. E é assim, é uma dificuldade muito grande, mas por outro lado, assim, é uma coisa que... que as pessoas fazem, assim, gratuitamente, tiram o seu tempo de lazer, né? Para ensaiar. Não é fácil, por exemplo, o Hernani, ele fica, às vezes, a noite inteira num evento, né? Que ele faz a sonorização, e daí tem que estar lá no Basílio da Gama sete horas para nós começarmos o ensaio. E o Hernani, né, Maria? Vamos pausar um pouco aqui. Eu acho que o apelido de Jesus, né? Veio também, né, deles fazer anualmente, ou a cada edição, né, a cada dois anos, o papel de Jesus. Então, assim, e a gente vê que ele incorpora, como a gente, olhando os vídeos que já tem gravado, como o pessoal, assim, encara, aquilo entra, sabe, no sentimento, no semblante das pessoas, né? No momento. Claro que são todos amadores, são, eventualmente, atores ali naquele dia, né? Então, assim, fica mais difícil de fazer aquela representação, mas eu acho que o envolvimento, né, com essa história que é amplamente conhecida, né? Todo esse processo do calvário, que as pessoas já entram, viram profissionais naquele dia, né, Maria? Eu não sei, mas isso é a impressão que a gente tem no fora. O Hernani, quando eu contatei com ele, aqui em Itapiranga, eu estava caminhando na rua, e eu olhei pra ele, assim, alto, cabelos longos, eu disse, tá aqui o meu Jesus. Tá aqui na calçada? Tá aqui o meu Jesus. Daí, conversei com ele, ele estava, assim, de modo até meio tímido. Ele disse, meu Deus, o que é isso? Daí, ele conversou com a mãe dele em casa, disse que a mãe deu o maior apoio. Quando eu dei pela primeira vez na mão o script, ele se apavorou, ele disse, eu tenho que decorar tudo isso? Mas, graças a Deus, ele, desde a primeira vez, ele já fez bem, e ele continua assim, cada vez mais, as pessoas se admiram, porque, realmente, ele vive o papel, ele incorpora o papel, ele é excelente ator, eu poderia dizer ator, né? Ele não é um ator de profissão, mas eu acho que ele poderia ser perfeitamente, né? Porque tem muitas cenas fortes, né, Maria? Ali, assim, a crucificação, né? Todo aquele caminho. Todo esse processo, ele é muito triste, ele é sofrido, né? Ali, Jesus passou situações, digamos assim, bem constrangedoras, o que ele foi açoitado, humilhado, a cruz, o peso, então, são cenas, assim, que impactam, né, Maria? Então, é bem, bem, é bom o pessoal ter um entendimento, porque cada ano, cada ano tem mais imagem, mais vídeos, e é bom salientar que são pessoas comuns ali, vivendo um dia de ator. Todos leigos, né? Todos leigos, inclusive eu, né? E quando eu escrevo a peça em si, eu tenho um objetivo na minha cabeça, assim, ó, de poder incutir através das palavras, através dos gestos, através do teatro, a espiritualidade nas pessoas, né? Eu acho que no mundo atual, as pessoas estão correndo muito, ninguém tem tempo, né? Mas nós temos que parar nesse tempo. Se eu te perguntasse, por exemplo, agora, o que é para ti o posto de morte? É a vida. Não é a vida. Mas eu... Não é a vida. O posto de morte, para mim, é o nascimento, porque depois que a gente morre, a vida continua. E é isso que nós precisamos incutir nas pessoas, entende? Que não tem um fim ali. É, que não tem um fim. Que a nossa vida continua. Num corpo glorioso, mas que a nossa vida continua, né? E o nosso objetivo é que esta vida, depois, nas pessoas, a gente possa se encontrar nesta outra vida, possa abraçar a Deus, possa enxergar Deus. E assim como Maria, né? Sentir a presença de Deus. Porque isso que é importante. Às vezes, as pessoas, nesse mundo, a gente corre muito atrás do econômico, né? As pessoas estão muito corridas atrás do econômico. Do bem material, né? Os bens materiais. E nós não damos por conta que tudo que nós temos é emprestado. Tudo nós vamos devolver. E outra coisa, que quanto mais a gente tem, mais a gente se escraviza em cima dos bens materiais. E, muitas vezes, as pessoas estão deixando de lado a espiritualidade. Eu sempre digo assim, ó. Nós temos que ter um conforto? Temos sim. Nós temos que ter o nosso carro para o nosso deslocamento? Temos sim. Nós temos que ter uma morada digna? Temos sim. Nós temos que ter o alimento? Sim. Mas nós não podemos deixar os bens econômicos subtrair a nossa espiritualidade. Nós temos que ter um tempo para nós, para voltar para a nossa essência, para pensar, afinal, quem sou eu aqui neste mundo? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Aonde eu quero chegar? E é isso que o nosso grupo quer incutir nas pessoas através do teatro. É isso que, quando eu escrevo lá, eu penso. Será que eu vou contribuir um pouquinho para que aumente a fé nas pessoas? Para que ela veja a sua essência? para que ela reflita sobre a sua vida? Para que ela pare um pouco e pense, afinal, o que eu quero? Qual é o meu objetivo? Aonde eu vou chegar? É um grande dia de reflexão. E a encenação, a parte lúdica, ela impacta, porque a gente é bastante visual. Então, eu acredito que essa ideia está sendo bem aceita devido à grandeza que vem crescendo o evento, o público que vem assistindo. Eu gostaria, depois, também, Maria, que você comentasse qual edição que estaria sendo realizada agora. Para o pessoal ter uma ideia e, mais ou menos, uma ideia, assim, também, já, de público que vocês têm, assim, historicamente que têm participado nos últimos anos. Nós estamos agora, então, na 26ª edição. Eu sempre disse, esse é um trabalho de doação. Todas as pessoas se doam, né? Eu nunca cobrei nada, né? Eu deixo os últimos, principalmente, os últimos dois meses, o meu comércio de lado, né? Minhas coisas, a gente vai como pode, né? Para dar mais atenção a esse projeto. E, nós priorizamos, sim, a cada edição que ele seja melhor. Eu sempre digo, assim, se é para mim fazer pior do que já era, não. Nós temos que melhorar. Nós temos que delegar algo diferente para as pessoas que vêm aqui. As pessoas que vêm, elas querem algo novo, né? Algo diferente a cada ano. Então, eu não posso fugir daquilo que é o essencial do dia que é a morte e ressurreição de Cristo, né? Mas, em cima disso, eu tenho que fazer diferente. E é isso que me desafia. Fazer os elementos cada vez mais reais. cada vez mais reais. a gente, a cada ano, nós investimos no figurino, na questão de som, na questão de divulgação, na questão do cenário em si, na melhoria do Moro do Calvário, e assim por diante, né? Em todos os aspectos, a gente tenta melhorar, né? Então, como eu te disse anteriormente, em cima dos horários e da correria de hoje em dia, a gente tenta chegar, né? A melhorar a cada ano, tenta chegar mais perto, não daquilo que é essencial. Acho que nós nunca vamos ser excelentes, até porque somos seres humanos e a gente erra, né? E a gente é frágil. Mas, queremos, assim, delegar às pessoas que vão lá algo diferente. e, sobretudo, a minha preocupação é que as pessoas, sobretudo, elas têm um encontro mais íntimo com Deus, na sua visualização, nos áudios, né? E, sobretudo, cause naquele momento uma reflexão. Afinal, Jesus passou tudo isso para que a gente tenha uma salvação, para perdoar os nossos pecados. e nós somos capazes de perdoar o nosso irmão, né? Já foi comprovado cientificamente, né? Que as pessoas que não perdoam, elas acabam adoecendo e se sentindo mal elas mesmas. Elas mesmas. É tão gostoso você perdoar, você se sentir leve, você se serenova, você é outra pessoa. Você tem a presença de Deus, na verdade. Maria, até eu queria comentar sobre isso. A gente vê nas imagens, tem muita gente que faz promessas e ali, nesse dia, nesse momento, aproveita para cumprir as promessas, né? Então, assim, tem muitas cenas do público que vão ser vistas que não é encenação, que realmente é a vida real acontecendo. Essa encenação realmente tocando as pessoas naquele ponto que vocês querem na reflexão e muita gente a cada ano se aproveitando, né? Que a energia, né? Que a energia é tão boa que essa, que as pessoas, né? São milhares de pessoas acompanhando, então, elas cumprem promessas aí alcançadas nos anos, né? Vão, às vezes, num ano, fazem uma promessa, se acontecer, vão lá na próxima edição e cumprem, né? A gente vê isso, né, Maria? E o bar lá no alto do Moro do Calvário, nós temos uma pequena gruta que foi feita assim, ó, eu lembro que eu ia nas casas e dizia, o que que você pode me ajudar? Daí tinha um lá que dizia assim, eu tenho um restinho de cerâmica, me dá pra cá, eu posso ajudar com um pouquinho de cimento, me dá pra cá. E nós fomos e juntamos pedrinha e nós colocamos, era o primeiro sepulcro de Jesus. Depois, graças a Deus, o público foi aumentando a cada ano e nós vimos que não tinha visualidade suficiente lá naquele local. Então, a gente fez um novo palco mais no alto e aquele, então, a gente resolveu colocar lá uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Graças a Deus, Ilvar, aquilo se tornou um local de peregrinação. Olha, eu poderia ficar meio dia aqui contando de tantos relatos, de tantas pessoas que receberam graças lá. Lá no alto do Moro do Calvário. E, pra mim, é emocionante até quando eu vejo assim, vem caravanas de Pinheirinho do Vale a pé, sobem o Moro do Calvário descalços. Inclusive, ano passado, eu não vou mencionar aqui porque não cabe a mim, isso vai no íntimo de cada pessoa, né, e eu acho que não cabe a mim relatar, mas pessoas de mais longe de Pinheirinho do Vale vindo a pé, subindo o cero descalço, agradecendo graças alcançadas. E é isso que nos move também bastante, porque, como diz o ditado popular, a fé remove montanhas, né, e eu acho que a fé cura, a fé salva. E isso eu posso dizer de coração, pelos inúmeros testemunhos que eu ouço de lá. E assim, e esse ano nós vamos brindar a essas pessoas, a essa fé, nós vamos largar lá na culminação, né, quando nós culminar, então, a encenação da Paixão de Cristo, nós vamos largar lá um rosário completo de gazélio, que vai ser, então, em homenagem às pessoas peregrinas e a Nossa Senhora Aparecida, que está lá acolhendo, que está lá dizendo, eu sou a mãe, vem cá, que eu vou te curar, eu vou te acalmar e eu vou te fazer uma pessoa mais feliz. Que legal, a gente vê que tem elementos aí para causar esse momento com reflexão, com certeza. Esse mundo do Calvário, ele, como tu já comentou, ele vem sendo melhorado, ele vem sendo ampliado, visto que já quase podemos enquadrá-lo num ponto turístico, o Basílio da Gama, aquele turismo religioso, temos ali na Barra do Guarita, tem a imagem da Santa, que é também uma situação, tem a imagem lá para a visitação, aqui é uma situação onde as pessoas têm essa vivência e é um momento muito mais forte, se vamos apostar numa futura melhoria ali, teremos ali sim um ponto turismo religioso de alto impacto, porque ali faz-se a representação, a casa há dois anos e tem pessoas que vão ter a vida modificada, a vida salva naquele trecho, naquele, vai trazer familiares ali, então, já envolvemos não só uma representação artística, mas sim momentos reais de vida, então, esse local tem uma representatividade diferente do que tu visitar simplesmente uma imagem, é um local onde que a religião, a fé, foi botada à prova e todo, a cada dois anos tem toda essa representação grandiosa, né Maria? Então, começa a mexer realmente. E o VAR, na verdade, assim, o nosso grupo, nós já apresentamos em outros anos, em outros municípios, e qual foi a minha surpresa, que eu dizia para eles, mas nós podemos levar o Morro do Calvário junto? Por ser um elemento tão importante, né? Porque, para mim, é um elemento muito importante, até a gente apresentou em outros municípios, mas parecia que não era a mesma coisa, não tinha o sacrifício do Morro do Calvário, sabe? Porque o Morro do Calvário, além de ser um local em que a gente vivencia, assim, um pouquinho o sacrifício de Jesus, que, pelas leituras que eu fiz, assim, pelos estudos, diziam que a cruz de Jesus pesava de 60 a 120 quilos. É, então, transporta para você isso, né? Sobe o Morro, né? E ainda sofrendo todo tipo de espancamento, de guspia em Jesus, né? A humilhação. A humilhação, né? Então, todo esse tipo. Mas, quando nós chegamos no topo do Morro do Calvário, eu sempre digo, aqui, eu estou mais perto do céu. A visão que nós temos lá é esplêndida. nós temos uma visão de toda a Barra do Guarita, de toda a Itapiranga, de todo o Rio Uruguai e do Basílio da Gama também, né? Aí a gente contempla, então, a criação de Deus, né? E a divindade de Deus, né? Então, eu sempre digo, cheguei mais perto do céu. O local é vislumbrante na questão da divisão que nós temos lá em cima. Eu acho, assim, conversando, né? e percebendo, ele começou como uma representação e hoje nós temos elementos reais e aquilo transcende um espaço reservado para uma apresentação. Aquilo ali começa a ser, de fato, envolver uma energia, envolver outros elementos que, depois da encenação, no dia a dia normal das pessoas, acredito que ali a energia das pessoas, a energia, a fé, porque a energia da fé é uma coisa transformadora, de uma potência que não pode ser medida e eu acredito que tudo isso começa a ficar ali depois da representação. Então, o Basílio da Gama tem aí uma nova responsabilidade que é, além da encenação, a cada dois anos, realmente aquilo ali vai ficar como um ponto a ser melhorado, o poder público com certeza também tem que ter o seu olhar e isso também, Maria, eu queria que tu comentasse depois quem está totalmente envolvido para que isso seja possível acontecer, quem é, se o poder público está ali, sim ou não, ou as outras comunidades, para não deixar registrado aqui para o nosso telespectador essas pessoas que se dedicam para que isso aconteça. Na verdade, Ivar, ao longo dos anos, eu sou muito grata ao comércio de Itapiranga, eu lembro que eu vinha nas lojas e pedia aquele tecido que envolve os fardos, sabe, os fardos de roupa, aquele tecido que as pessoas colocam fora, eu pedia para eles, me dá para mim que eu vou fazer um lenço, vou fazer um cinto, vou fazer um negócio de botar na cabeça, então, as pessoas prontamente me davam e ao longo da história, o comércio sempre esteve do nosso lado, nos ajudando de modo mais, como é que eu vou dizer, ainda sutil, mas nos ajudando. Esse ano, por exemplo, nós tivemos a participação de alguns comércios, eu até não vou citar aqui na questão da divulgação, na questão das notas na rádio, não vou citar aqui porque vai que a gente encorre de esquecer alguém, mas deu certamente, para ele nada escapa e eu tenho certeza que essas firmas vão ser abençoadas grandemente nesse sentido. Nós temos também a participação da UCEF, a UCEF, esse ano, que está com nós também, e uma participação mais efetiva esse ano, então, da Prefeitura Municipal de Pinheirinho do Vale. Nós tivemos, assim, esse ano, uma participação mais efetiva na questão dos gastos, na questão do acompanhamento e ao qual eu agradeço muito o Prefeito Municipal, o senhor Nebo Apel, e a sua esposa, enfim, toda a equipe, que estão irmanados com a gente nesse evento. Inclusive, hoje, é o dia do município de Pinheirinho do Vale, de aniversário. Legal, hoje é um dia que estão, com certeza, também, comemorando muitas conquistas que começaram outrora, pequenas, e hoje estão apujantes dentro do município, igualmente, como também essa procissão que acontece. Inclusive, nós estamos no calendário dos eventos, do aniversário do município de Pinheirinho do Vale. Então, nesse sentido, e hoje eu dou os parabéns para o município de Pinheirinho do Vale, parabéns para nós também, porque eu também faço parte de Pinheirinho do Vale. Parabéns para vocês? Do Pinheirinho do Vale. Nesse sentido, então, para você ter uma ideia, não sei se eu te friso números, hoje a gente está num gasto de mais ou menos 15 mil reais, e não chegamos no dia. E a gente sempre teve a preocupação de não cobrar das pessoas que estão lá. Se alguém faz alguma oferta, é de modo espontâneo, e isso nos preocupa. E eu ainda queria agradecer carinhosamente as pessoas que estão comigo nesse projeto. Todas as pessoas que fazem a encenação, os nossos componentes, que, como dizem, delegam seus préstimos, seus dons, a favor da evangelização. E isso é gratificante. Eu disse, isso ninguém tira. se você perdeu hoje um carro, você não perdeu nada. Agora, se você perdeu a sua saúde, você já perdeu uma grande coisa. Agora, se você perdeu a sua fé, me desculpe, mas você perdeu tudo. Então, é isso que nos move, é isso que move aquelas pessoas a se dedicarem, a estarem conosco, a ensaiar, a estar lá auxiliando nos trabalhos, que nós temos na ornamentação do salão, dos cenários, ao longo do Morro do Calvário. Então, são muitos, são muitos detalhes. Você acredita que nas duas noites anteriores, quase não durmo? Porque eu penso nos detalhes, são muitos detalhes que envolvem uma encenação. E isso é uma preocupação para nós, para que dê tudo certo, para que saia contento das pessoas. Que a gente possa delegar às pessoas que vão lá, ter esse momento de reflexão, vão lá nos visitar na sexta-feira, que elas saiam de lá satisfeitas. Inclusive, esse ano, nós vamos abordar a questão da proximidade das pessoas. Eu não vou dizer aqui porque, na verdade, é uma coisa que nós queremos que seja surpresa. Surpresa. Que seja surpresa. Mas nós vamos abordar também essa questão da proximidade das pessoas. E sempre com aquele intuito, porque nós estamos muito no celular. Nós conversamos com mil, duas mil pessoas e, às vezes, não conversamos com aquela pessoa que está do nosso lado. Até, às vezes, se dirigir a ela de forma verbal, direta, manda uma mensagem. A gente está a três metros. É verdade. É uma loucura esse mundo que a gente, a velocidade que ele está nos impondo de forma, de certa forma, não, de forma bem artificial. e o que vocês estão propondo é essa introspecção, essa reflexão da vida, dos elementos da vida, que fazem o sentido de você estar ali de carne e osso, vivendo nesse planeta, nesse momento, nessa hora. Então, é muito forte. Por isso que eu acredito que isso esteja crescendo, essa encenação esteja crescendo muito a cada dois anos, a cada edição. é porque está tratando de um tema muito recorrente na vida moderna. Então, isso é fantástico. Mas, em contrapartida, você que está acompanhando aqui, vocês podem ver que é um desafio. Isso aqui não é Hollywood, que tem cineastas, diretores, produtores, cento e poucas pessoas, não é brincadeira. Fora o resto, que é transmissões, captação, tem mais outros elementos que envolvem. E a gente só pode dar os parabéns aqui diante de ti, Maria, de ter tido a ideia, ter persistido e chegado até onde chegou hoje. E a gente espera também entrar devagarzinho nesse processo também, de estar, de alguma forma, ajudando, gravando, fazendo essa informação, chegar a mais gente. Porque, uma vez, era um município de Itapiranga, indo ali, vizinho. Hoje, a gente pode ver que vai vir gente de todo o Estado assistir. Isso, gostaria também, rapidinho, que tu comentasse, se tem, como vai. muita gente de Itapiranga para o Basílio, a questão da barca Aliança, se tem aqui os meios de transporte, eles têm algo preparado, diferenciado para esse dia ou não, para deixar já o pessoal informado. Vou ser bem sincera contigo. Eu ainda não cheguei na questão da barca, cheguei só na questão dos barcos, né? Pedir para eles colocar mais uma embarcação para que as pessoas não tivessem que esperar, não tivessem que estar em fila. também outro aspecto que me preocupa, porque muitas pessoas idosas, muitas pessoas deficientes, mães com um nenê pequeno, não conseguem subir o Moro do Calvário. Aí nós vamos disponibilizar lá um ônibus para que essas pessoas possam se deslocar até a parte final, onde vai ser feita a crucificação e a ressurreição, para que elas possam ser contempladas também com essa parte. Então, a gente vai disponibilizar esse ônibus. Mas, te prometo que vou entrar em contato com a Barca Aliança, inclusive pedindo até um desconto para as pessoas que queiram passar de carro, apesar de que passando no outro lado, quem não conhece o Basílio da Gama, passando no outro lado do rio, aqui pelo barquinho, nós temos duas quadras, até chegar no clube social e, por outro lado, aqui pela barca, nós teríamos três quadras. Não é tão longe, mas... É perto. É pertinho. Mas é interessante dar essas informações de mobilidade do dia, porque já estamos falando de milhares de pessoas e, possivelmente, se o tempo ajudasse, se der tudo certo, com certeza, do último para agora sempre cresce 10, 15%. Podemos estar falando aí de quase mil pessoas a cada ano que vêm para viver toda essa emoção desse evento. Tem uma coisa que eu também me preocupei, que na edição anterior, teve pessoas assim que me disseram pai, eu não estava na frente, eu não consegui ver direito. então, a gente se preocupou também nesse sentido e esse ano, então, nós vamos ter um telão lá que, ao mesmo tempo, que o Ivara aqui e a sua equipe vai fazer a filmagem, então, ao vivo estará passando no telão para que as pessoas que não estão logo na frente, que não sejam contempladas, possam estar vendo da mesma maneira através do telão. isso é bem interessante, porque a gente também vai estar, para você que nos acompanha, a SA vai estar nesse evento, vai estar gravando o evento, vai estar transmitindo uma parceria com o pessoal da organização do evento, a Maria Helena, que a gente já agradece desde já que nos convidou e a gente também vai fazer por merecer estar lá nesse evento tão grandioso. Então, esses detalhes são importantes, a gente conversa muitos detalhes, mas isso também é bom, porque o povo comenta, será isso, será que vai ter aquilo, tem pontos, como é um volume grande de gente, vai ter pontos de venda de apoio, de água, de tudo isso. É, vale frisar aqui o VAR que nós vamos disponibilizar lá no local a venda de água, a venda de refrigerante, eu também me preocupei de botar assim, algum tipo de salgadinho, coisa parecida de comer para as crianças, possivelmente para as crianças. Outra coisa que eu gostaria de frisar para o público é que vão com um calçado confortável, que seja um tênis, ou que seja um chinelo de dedo, mas uma coisa bem confortável. Uma vez eu presenciei uma senhora que estava lá com um saltinho social, ela sofreu muito, então a gente já avisa antes para que as pessoas vão com um calçado próprio para a caminhada. Confortável, uma roupa confortável, a menos que esteja pagando uma penitência. É, a menos que esteja pagando uma penitência vai de pé descalços. Vai de uma roupa bem confortável até porque para ter mais mobilidade, não é, Maria? Para poder ver com mais riqueza de detalhes as encenações. Maria, para a gente dar... Nós vamos ter também, desculpa, tem que romper, nós vamos ter também no local, agora nós estamos, como eu já disse anteriormente, na 26ª edição, né? Então, anos já são mais, porque no início a gente fazia cada ano, depois a gente intercalou, por quê? Devido aos altos custos, né? E eu sempre priorizo que isso não se torne um comércio e que a gente não precise cobrar das pessoas que vão lá, né? Que seja uma coisa mais na gratuidade. E isso, né, fez com que a gente fizesse a cada dois anos. Mas nós vamos ter também lá no local uma camiseta que foi feita alusiva, então, aos 26 anos, né? Interruptos, né? Que nem eu disse, um trabalho de humildade, de doação, de persistência acima de tudo, né? A gente tem que ter persistência e uma coisa que eu sempre tenho é a tal da paciência e muita. Paciência é uma virtude da fé, então, você praticou ela. É, e daí, então, nós vamos ter a venda lá no local uma camiseta, né? De uma malha muito boa, por sinal. Nós vamos ter a venda, né? Para as pessoas que queiram vestir a nossa camisa, que estejam com nós nesse projeto, né? que priorizem a questão da espiritualidade. Então, nós vamos ter lá a venda no local também. Maria, para nós darmos encaminhamentos finais, tem algo que a gente não conversou, esqueceu aqui, relativo a esse evento tão importante, para dar informação? Senão, podemos... É, na verdade, às vezes, a gente pode ocorrer de esquecer de alguma coisa, mas eu acho que a gente já contemplou quase tudo, na sua grande maioria e eu queria agradecer de coração, mas de coração mesmo, a todas as pessoas que estão fazendo parte desse projeto, né? De uma maneira ou de outra, aquelas pessoas que estão nos auxiliando, que estão nos ajudando, porque sozinho você não chega a lugar nenhum, né? Você precisa do apoio das pessoas, você precisa da ajuda das pessoas e para mim isso é uma coisa muito importante e eu tenho uma grande gratidão pelas pessoas que nos ajudam, não só neste ano, mas nos anos anteriores, as pessoas que já ajudaram, as pessoas que já foram componentes, nós temos muitos componentes que hoje já são estrelinhas no céu, né? Nós tivemos um caso, por exemplo, do City, né? Ali da Barra, que era locutor, como é que é o nome dele? Eu falo sempre no apelido dele, tinha que esquecer o nome, mas ele foi também um componente da encenação e hoje, para nós, ele é uma estrela no céu, né? Que certamente está recebendo a sua recompensa, né? Por isso, ele tinha um coração muito bom e ele tinha um dom muito bom também, muito grande. Nós temos outras pessoas, né? Então, a gente é imensamente grata a todas as pessoas que fizeram parte desta história. E também nós conclamamos as pessoas que ainda não aderiram a esse projeto, né? Para que também sejam protagonistas dessa história. Que lá nós nós vamos ter, assim, três palcos em frente à igreja. A gente fez de modo que nós vamos ter uma cena, de repente vai ter outra concomitante ao mesmo tempo. para que as pessoas possam interagir junto, para que as pessoas possam ir, voltar e se tornar, não só meros espectadores, né? Se tornar coadjuvantes aí dessa história, né? E é isso que é importante para nós. Com certeza. A gente, como diz, juntos somos mais fortes, né? Então, com certeza. Maria, eu queria agradecer a presença aqui no debate Itapiranga, a sua presença aqui, esclarecendo esse grande evento que vai acontecer, então, na sexta-feira santa, dia 29 de março, né? Essa é a data. Então, para você que queira participar, estar junto, como a Maria falou, mais do que assistir é ser coadjuvante do... Quem está assistindo, a coisa está acontecendo ali. acaba entrando nas encenações. 29 de março, então, na sexta-feira santa, organize-se de forma, né? Com roupas confortáveis e vá pertinho aqui para você que é de Itapiranga, você que é da região aqui, de repente, que vai estar vindo de outros municípios, né? Temos as travessias aqui, então, elas não são tão rápidas, então, tem que se organizar um pouquinho com o tempo para não perder, né? O momento que vai ser a grande abertura que está previsto para que horas? É, inclusive, eu queria frisar esse sentido que eu não havia falado anteriormente, nós vamos ter, a partir das 15 para as duas, já um conjunto lá, que é um conjunto gospel, que ele vai tocando músicas, músicas religiosas, nós vamos também ter a presença de um venezuelano, até por sinal, na questão de nós acolhermos, né? Essas pessoas, né? Que já são em número bastante elevado aqui, né? Em Itapiranga, e no Basílio da Gama também, ele vai tocar violão ao céu, e ele vem também com o seu coro, né? Então, à medida que as pessoas vão chegando, elas vão ser agraciadas já com essas pessoas que estão lá tocando, que estão cantando, e exatamente às três horas, eu sou muito pontual nisso, exatamente às três horas, então, nós vamos dar início à 26ª encenação da Vida, Paixão e Morte de Jesus Cristo. Você é nosso convidado especial, você que está vendo, nós vamos fazer de tudo para que você seja bem recebido, para que você saia de lá satisfeito, e para que você tenha realmente um encontro com Deus. Muito obrigado, Maria Helena, então fica sempre o convite para vir aqui no debate Itapiranga, e também agradecemos a você que assistiu mais esse programa, e até o próximo debate Itapiranga. Obrigada.